Chegamos em mais uma casinha dessa nossa vida nômade, agora estamos em Esquel, mais ao sul da Patagônia, mais perto do nosso objetivo de conhecer os glaciares e também Ushuaia. Mas nós estamos em Esquel, nessa casinha super confortável, com garagem e a Adri tá lá dentro pra te contar o resto. Se prepara que hoje é dia de tour pela nossa casa e está começando Slant & Nomads. Bem-vindos à nossa cabana em Esquel. Venha, pode entrar. Entrando na casa já fica impressionante a altura do teto e esses detalhes em madeiras que fazem um charminho a mais. Aqui já temos uma mesa, um comedor, pra sentar, trabalhando, vendo essa vista maravilhosa, essa luz natural dos janelões. Passando, temos a lavanderia, que tá escondida. Temos máquina de lavar roupa. Yes! A cozinha muito bonitinha, bem equipada, geladeira, pia, cafeteira, torradeira, fogão. Tudo o que a gente precisa e com vários utensílios. Um pouquinho mais do que a gente precisa, até. Bom, gente, você ia comentar do Patrick? Ah, é! A geladeira tem até um nome especial combinando com o nosso leprecão. Patrick! De Patrick's Day. De Patrick's Day, pra quem não é quais, procurei no Google. Aí já tem essa parte charmosinha pra colocar chaves, casacos, sapatos. Banheirinho super bem iluminado, com um espelho grande, secador, bidê, chuveiro. E olha quem cabe até nós dois aqui dentro, ó. Tem ninguém falando telefone no chuveiro hoje. Dessa vez não. Mas ainda assim, você pode se inscrever no canal. De boa. Fica à vontade. Passando do banheiro, vem o corredor, temos dois quartos. Do lado esquerdo, o segundo quarto com duas camas de solteiro e mais duas camas extras. Então pode ser pra quatro hóspedes. Só nesse quarto, um guarda-roupa, janelão. E do lado direito, o nosso quartinho. Cama de casal, guarda-roupa. Vamos fazer testes, né? Cama de casal, guarda-roupa. Uuuuuh. Bem bom. Tá aprovado? Tá aprovado. A casa é super quentinha. Tem aquecedor em todos os cômodos. Nos dois quartos e na sala. E ainda tem algo que a gente adora. Que é aquele momento relax com... Sofazinho pra sentar, conversar, tomar um mate, assistir uma TV, meio dessa vista. O melhor jeito de aproveitar o pôr do sol é lá fora, onde tem um barrilheiro. É uma faminha, galera. Vamos fazer uma barrilha hoje? Tô fazendo mais tempo pra ver se pega a luz. A casa é super nova, num bairro residencial. Mas, por via das dúvidas, contém alarme e, para o maior conforto do hóspede, uma trava eletrônica. Onde dá pra fazer o check-in sozinho. A gente adora essa parte. A gente adora essa parte. Então, Leprecau, essa é a nossa cabana em Esquel. Comenta aqui o que você achou e o que mais você gostou desse tour nessa cabana. Claro que o link tá aqui na descrição. E qualquer coisa, você pode nos perguntar em nossas redes sociais. Já segue a gente no Instagram? Agora, deixa a gente aproveitar essa cabana, porque não temos muito tempo por aqui. E eu te vejo no próximo vídeo, onde vamos mostrar um pouquinho de esquel. E aí a gente vem pra ficar de boa, que tá calor, desestressar um pouco e se estressa mais. Deu uma treta aqui, só pra deixar você avisado. Sim, está começando a saga mais ao sul da Patagônia. Islântia. Islântia. Sei que muitos ainda se perguntam o porquê usamos esse nome estranho. Ou qual a origem dele e porquê não mudamos para algo mais fácil de ser pronunciado. E até mesmo lembrado, escrito, buscado. Islântia é de origem gaélica, língua nativa na Irlanda e Escócia. E significa saúde. Basicamente utilizado em celebrações e comemorações, o nosso famoso Tintin. Escolhemos esse nome diferentão, pois nos conhecemos na Irlanda, lá em 2011. E foi uma forma de homenagear um dos melhores momentos de nossas vidas. Além disso, o Vini e a Adria acreditam que tudo nessa vida deve ser celebrado. Cada passo. É isso que estamos fazendo agora. Celebrando e comemorando que temos esse privilégio de estar aqui em Esquel. Em uma casa nova com um quintalzinho aberta numa parreira. Quem nos segue há mais tempo sabe que nem sempre é assim. Mas ainda... Sempre estaremos comemorando. Então... Islântia.